Vamo lá, fala de Uber, meu Deus, que repartição pública do cacete, o nada funciona... Transcrição e Legendas Pedro Negri Então vamos lá, estamos aqui para o julgamento em praça pública da sua cerveja A gente tem que agradecer o pessoal que manda cervejas duplicadas Para a gente poder gravar remotamente eu e Cadu e fazer a análise da cerveja Mas vocês tem visto nos episódios aí que as notas são muito similares Ou seja, eu estou falando a verdade, eu não estou contando lorotas E o Cadu está me copiando É engraçado que a cópia tem distância de mais de 15 quilômetros entre você Mas é cópia, é engraçado É, a dona Alça implantou uma câmera aqui Vamos lá, vamos começar Esse cara está roubando até as minhas piadas agora Até isso está me copiando, vamos embora tomar cerveja? Tá bom, Cadu, vamos lá Ó, bem carbonatada a cerveja de vovó aqui do nosso amigo Que adora uma capinha de botijão de gás É, acho que até amanhã Eu não sei, é o que eu estou vendo Essa está bem carbonatada Tá mesmo? Aqui ó, meu copo tem um terço de espuma e... Eu estou servindo muito devagar, mano E ela está bem translústica Mas eu acho Eu acho isso lido Nossa, Cadu, para, velho Bom Eu acho que eu vou ter uma... Puta que pariu, Cadu Fala direito, mano Não fica até um velho chupando um café O que você tem aí, Guilherme? Pode falar Eu acho que tem um frutadinho Deve ser uma VIT, cara Parece uma VIT, viu? Lembra um pouco de camomila Um chazinho Espeçaria Ela está bem neutra, né? Então... É, está bem neutra Só tem algum condimento, né? Sinceramente, ela lembra muito a outra cerveja Que eu achei que na verdade era uma Rapa Só que essa daqui Está mais cara de VIT do que a outra É, nossa Essa aqui está gostosinha, cara Está bem mais arredondadinha Tem uma leve oxidação Que dá para sentir Dá para pegar um pouquinho de coentro, não dá? Uhum Um pouquinho Eu acho que deu esse toque de especiarias aí Que eu estou... É, o que eu falaria para essa cerveja É esterificar um pouco mais ela, né? É Para aparecer mais a laranja O coentro para a gente ter certeza Da levedura Da levedura Não, e levedura também falta éster Acho que falta um pouco de cada coisa aí Na verdade Mas é engraçada Ela fez uma puta espumona Mas agora sumiu, né? A minha tem inteiro Acho que você não lavou o copo direito Você é fiscal de copo agora? Não, cara É só tem uma coisa Copo sujo e gordura faz isso com a sua Que copo sujo? Você me respeita Esse copo de requeijão aí que você usa para tudo? É, eu... Não, o mini pint da Tag Beer A esponja que você usa para lavar seus pratos e gordurás A esponja exclusiva Exclusiva para copos Porra, você me respeita Eu não tenho quatro anos de canal Ah, mas está gostosinha, vai Está gostosinha Ela... Está gostosinha mesmo, cara Só a estuma aqui para mim não pegou tão bem Para mim é isso Mais essa de levedura Um pouquinho mais de laranja Mas Cadu Eu achei estranho Você tomar uma Vite E não falar que está faltando o quê? Porque Vite não falta malte Essa Vite aqui não... Essa aqui está na cor boa Falta talvez um... Um malte basezinho Ah, então está faltando malte Mas enfim Ela ainda está aceitável Acho que ainda não... Se tivesse um pouquinho de casca de pó Eu ia gostar mais Mas está ótimo Vamos lá Cara, eu gostei da breja Ela não está com aquele frescor muito absurdo Faltou um pouco de especiaria para ser uma Vite Mas está bem refrescante Bem convidativa Então está no caminho É, eu acho que faltou um pouquinho Da levedura aparecer mais Um pouquinho mais de laranja Mas ela está gostosa Mas ela está gostosa Eu gostei da cerveja Pô, está uma boniteza Acho que no final da garrafa Deve estar com a boa parte dos sedimentos Sim Está clarificada por cima 3, 2, 1 Nem dei nota ainda Calma Caralho Eu estou aqui Agora Esperando o quê? Vai 3, 2, 1 2, 1 Oxe Você gostou, Cadu? Eu dei 3, 6 Eu gostei Eu gostei, cara Eu acho que faltam algumas coisas Mas eu achei gostosa Não achei ruim, não Então aumenta essa nota aí Está tudo errado Aumenta a nota? Está bom Não, agora não Agora não O que se inscreveu na lousa fica Não vai aumentar a nota não Para mim, 2,5 Está justo Infelizmente Mas está gostosa Não está ruim Eu só acho que faltam algumas características para a vit Tem um terroso, cara Tem um leve terroso aqui Não sei se você pegou Terroso não É, era isso que estava colocando para trás Nem mofo Porque às vezes você confunde terroso com mofo Cara, vamos ver o que é Vou tirar aqui a capinha de botijão A capinha da vovó Alejandro Tato American Honey Wheat Olha que interessante 4,5 de álcool 25 IBU 4 SRM Ah, essa aqui já foi envasada no final do ano No final nada Em setembro do ano passado Mas a gente recebeu recentemente Exatamente Será que era o mel que você sentiu? Agora pensando O mel fermenta muito Ele fermenta muito Mas ele sempre deixa um pouquinho Dependendo da quantidade que você utiliza Tem uma notinha de melzinho Sabe aquele melzinho que você comprava? Aquele chup-chup Exatamente Engraçado que ela não ficou tão seca quanto eu esperaria Eu achei bem seca Mas é uma American Wheat Então não é uma Wheat, Cadu? É cara, na verdade O que enganou a gente foi esse mel Esse sabor um pouco frutadinho Que a gente falou Eu acho que assim O cara pegou Imagina Para 20 litros Pega 2 kg de malt pilsen 2 kg de trigo E meio kg de mel E eu acho que faz uma lupulagem de boa American Wheat Uma lupulagem um pouco maior Sim, sim Por isso também a gente não achou que era uma American Wheat Mas está gostosinha, cara Mas está um terroso Esse mel trouxe Ou a forma como ele fez Trouxe um terroso Para tomar no dia a dia, cara Para mim está gostosinha E uma receita legal Quem sabe eu faço 2 kg de pilsen 2 kg de trigo Meio kg de mel Eu não sei se foi isso que ele fez Por favor, deixe O pessoal que participa Sempre deixe a sua receita Porque daí vai ajudar A gente poder conversar sobre ela A galera também poder analisar E quem sabe achar O porquê que deu muito certo E o porquê que deu um pouco ruim Então deixa assim para a sua receita Vamos lá Essa garrafinha roda o Brasil Beleza Eu já ia tirar o rótulo Eu já estou viajando Você ia tirar o rótulo? Não dá pra ver Vamos lá Molhas grandes, hein Calma que eu estou servindo A filha puta Festival de bolhas Olha, temos Não, está bonito, velho Um aroma Parece que tem uma ris, né Ela está escura, hein Ela está escurona Mas um aroma de ris Parece que tem álcool Tem chocolate Nossa senhora Que delícia, velho Meu Deus Eu quero esticar essa cerveja Numa carreira E cheirar ela inteira Provou ela Sabe que lembra? Mano, que chocolate maravilhoso Parece Quase um pão de mel Sabe aquele pão de mel Que tem aquela casca De chocolate em volta? Crocrante Nossa, uma delícia Puta que pariu Cervejeiro Agora estamos conversando Agora a gente vai salvar Esse programa A única coisa aí Foi a espuma E é bem comum Quando usa cacau É, ela está sumindo Eu acho que tem cacau Quando tem cacau Cara, costuma zoar espuma Nossa, pior que é isso Cacau, né Nossa, eu acho que Será que é nibs de cacau? Pode ser, cara Eu acho até mais Para cacau em pó Porque a gente usou Mesmo nibs Acontece a mesma coisa Na cerveja lá do Maddwarf Tem cacau E acontece isso A espuma acaba indo Ah, mas foda-se Foda-se Está tão gostoso Que eu estou relevando a espuma Estou relevando Meu Deus Eu não consegui tomar ainda Porque eu estou querendo Só sentir o aroma Dessa beija Será que é risa? É que não parece Estar tão alcoólica O que você achou? Nossa senhora Ah, estou no Estou no birvana Entendeu? Birvana Birvana cervejeira O que é um negócio maravilhoso Encontrei a paz Encontrei a autoconsciência plena Estou de frente Para uma coisa maravilhosa E eu sei contemplar ela Você encontrou a nota? Puta que pariu Hã? É para dar nota? Não, você encontrou a nota Você estava no nirvana Encontrou tudo menos a nota Nossa, que delícia Está bem gostoso Puta que pariu Ô cervejeiro Deixa a receita aí Vai ser legal Para todo mundo Poder pegar Essa referência Puta que pariu Ela Assim Depois a gente comenta É para dar nota Bora 4 4.9 do caralho Parabéns Puta que pariu Puta que pariu Que delícia É assim A questão A questão Caralho Volta Não sei Não sei Mas o cacau vai atrapalhar a espuma Então se você conseguir Porque eu não senti só na espuma Em si Eu dei 4 porque faltou um pouquinho de carbonotação na cerveja É, na cerveja é verdade Por isso que eu dei 4 Se não é uma cerveja que se tivesse carbonotação tudo certinho É nota 5 mesmo Sabe que breja que me lembrou? Não sei se você já tomou aquela do Watson Tap lá Breakfast or Dessert Choco... Ah, achei que era Choco Biscuit Não, não Breakfast or Dessert lá Essa eu não tomei Porque eles colocam até biscoito balduco lá É uma delícia Não é Choco Wiffer? Você tá falando? Tem, sei lá Enfim, acho que é essa É a Choco Wiffer É, lembra um pouco mesmo Lembra bastante Ó, a cerveja aqui E ela é uma porter de 6.1 de álcool Da Gatuno Homebrew Produzida por cervejaria Gatuno Brew E aí não tem nada disso Gatuno Homebrew É isso O Gatuno Cara, que delícia Parabéns E obrigado por ter compartilhado com a gente É, eu gostei muito, cara Sério mesmo Parabéns, cara Pô, a breja Só tem que dar uma ajustada na receita Eu achei que Não precisava de tanta adição de chocolate Assim, da forma que você adicionou É, isso aqui não vem de malte Eu tô ligado Então não precisava de tanto Você ia até prejudicar menos a espuma Eu acho assim É uma puta cerveja Mas 500ml é o limite que eu tomaria Dessa cerveja Porque ela é muito intensa Não dá pra tomar mais que isso Ela tá mais com uma cara de pastry stout Apesar de não estar tão doce Do que com uma porter É uma breja pra acabar com a sua dieta Enfim A porter aqui Eu só tiraria um pouquinho aí desse Desse cacau Porque ela tá pesada, né? Porque é uma porter Não é o objetivo dela Pô, no porter Você consegue chegar no malte Assim, eu acho que o chocolate O cacau vai ajudar E eu acho que é isso Essa aveia E um pouquinho de trigo Seria bom Exato, exato É só dar uma equilibrada E daí eu vou dar 5 Você faz a segunda versão Diminui um pouco Essa adição louca Que você fez De cacau E dá uma melhorada Na base dela Pra ter uma espuma legal Coloca um mal de chocolate Pra tentar 50-50 A Dona Onça Cantou aqui É apoiador Quem mandou a cerveja Quem que é? Bruno Veríssimo Ah, o Bruno Veríssimo Apoiador do Beber Sem V Que legal Tá sempre por toda ideia com a gente Que massa É isso aí Então vamos lá Apoiador do Brejada Exato Vamos lá Vamos pra terceira e última cerveja Agora vai, Cadu Vamos lá Ah, temos aqui Mais uma cerveja Bora, Cadu Agora tem responsa, né Porque depois dessa última breja Agora a gente vai ficar crítico Porque a breja já é muito boa É Vamos lá Vamos lá Oba Tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem Bonita Um alaranjado Quase âmbar Douradinha Douradinha aonde, velho? Laranja, hein? É, laranja Elegantemente turva Ela tem quase duas cores, né Ela começa um pouco mais clara E vai... Ah... Ah... O que? Hum... Tem uma... Tem um frutado E... Cara... Lembra um pouco de acerola, né? Cara, eu... É a impressão que eu tenho... Imaginando que possa ser isso, velho A impressão que eu tenho é... Estourado um pouco de... Ah... Não é, hein... Nossa... Ela tem uma base de bem adocicada de malte Cara... Eu tô sentindo um pouquinho de gorfinho nenê, sabe? Butílico Mas é bem leve Pior que é, mano Nossa senhora Pior que é, mano Por isso que eu falei do refluxo Agora bateu um flash aqui Eu voltei há cinco anos atrás Quatro anos atrás Quando eu degustei uma cerveja que deixaram lá no... Num rolê lá E tinha o... Qual que é o nome dessa porra? Botílico Botílico Mas tá leve Esse aqui ainda deu pra provar, cara Mas tá contaminado Tipo assim... É a diferença do gorfinho, do neném dos outros E do seu filho, né? É A intensidade... Você... Essa do seu filho ainda dá pra você, né? Você limpa Você nem sente nojo É seu filho É sua filha Você não vai, né? Mas, infelizmente, tomou a cerveja, né? O que a gente sente é... E o nenenzinho Ele... Ele... Ele tomou um suquinho de laranja Porque tá bem cítrico esse gorfinho É Infelizmente, cara Deveria ser alguma APA Alguma coisa Mas o botílico tomou conta, né? Ele não tá aquele botílico... Grave Que é aquele que... Não, mas calma, cara Peraí, peraí, peraí Eu tô indo na chuva aí, mas calma Não tá tão intenso Dá pra sentir que é uma APA Que ela tem uma base cítrica Que ela tem um adocicado Ela tá bem adocicada no final Tá até... Cara, isso aqui é um mistério Essa brilha Acho que tem... A gente tem que abrir O quadro CSI da cerveja Pegar a luz negra Começar a passar aqui Não pode passar no quarto inteiro Porque senão Vão descobrir coisas aí Enfim Fazer uma CSI aqui E começar a analisar Porque tá um mistério É, cara Essa brilha aí O que matou ela É esse off-flavor, cara Esse off-flavor É o off-flavor que você não pode ter Basicamente Normalmente é em vaso É Tem alguma coisa na garrafa Eu já peguei, Cadu Eu já peguei o butilho Uma única vez De uma cerveja de outra pessoa Cara Era um absurdo Era... Era muito entendo Isso aqui, cara Tá uma leve lembrança Parece que assim Tinha um negocinho Dentro da garrafa Tá começando, né? É Com o tempo vai desenvolver Se deixar muito tempo vai ficar É Assim, infelizmente, cara A gente não dá pra avaliar A cerveja desse jeito, né? Então eu vou dar até uma nota simbólica Porque eu não posso falar da receita Sendo que isso Atrapalha muito É assim É difícil Pegar a parte da cerveja Mas não tá tão forte A questão é um envase, cara Essas garrafinhas que ele usou Cara, você tem que Sempre que utilizar uma garrafa E tomar a cerveja Já lava Já lava Nunca Nunca em hipótese nenhuma Deixe o restinho de cerveja No dia seguinte e tal Cara Aquela dica do Venice, né, cara? A dica do Venice A dica do Venice Se a garrafa tá muito zoada mesmo Você pegou Você ganhou uma garrafa Deixa de molho no Venice Um dia inteiro Exato E daí você tá com dúvida Mano, mete Sei lá Água quente nas garrafas E tal É assim É pra te ajudar Se você Sempre lava a garrafa Depois que você utiliza Pô, não tem problema Ah, Leandro Eu uso garrafa pet Não dá pra É Jogar uns negócios potentes Não dá pra jogar no forno Água fervendo Cara Se você lavou Assim que você utilizou Não vai ter problema Vamos lá Vamos lá Só pra dar aquela chacoalhada E pronto Se for nesse caso Exato 3, 2, 1 Virou 1,5 1,6 Então Ela Eu senti que tipo Ela tem uma pegada bem maltadinha Tava contra a aposta Mas tá no começo de uma contaminação na garrafa É, infelizmente Fica difícil a gente analisar até o que que é Não dá pra saber né Acabou de chegar Acabou de chegar Do Alejandro Tato Passa também Uma Best Bitter Seria uma Special Bitter Será que é isso? É, Best Bitter é isso Infelizmente não dá pra pegar muita coisa dela Foi um azar aí Eu entendi algumas coisas Eu consigo pegar algumas coisas Porque tem um adocicado da base de malt Calma que só flavor dá pra tomar Você não vai morrer não Dá pra pegar 9 ACRM Pô, eu acho que é uma receita interessante Não é mais interessante Foi isso que matou ela Infelizmente Era a garrafa de vidro aqui Dá pra ver né Talvez tenha ficado alguma coisinha ali no fundo Infelizmente Mas cara É isso Talvez a receita até esteja boa Cadu Ah Cadu Cara É Não sei Eu já estou começando a ter dúvidas Eu acho que assim É Tem um adocicado dela Se fosse Eu lembro da vez que eu peguei Essa Esse Of Flavor Em garrafa mesmo Sim Que era Não era kit de Of Flavor Que você coloca Na cerveja Eu peguei isso real Peguei isso real E Ela tinha até uma acidez Essa Beleza Não é Aqui está bem no começo Então não vai É Porque assim É intomável Se você estivesse no Estágio Hard Você não ia tomar Porque você ia sentir aquele cheiro Tipo que nem a gente sentiu daquela outra breja que não deu nem pra tomar direito É Naquele nível Então assim Aqui está no começo Daí dá para perceber um pouco a cerveja Atrapalhou Então eu não vou falar se a receita está boa ou não Porque isso atrapalha Mesmo no começo Pode ser que a gente não consiga identificar Mas se você quiser fique à vontade para falar também sobre a breja É É É que assim Descaracterizou um pouco do estilo É O que está acontecendo com ela Dá para sentir algo cítrico E tal Que eu acho que não era a intenção dele Mas assim A cerveja foi engarrafada no mês 4 Então não tem muito tempo Tem Vai Dois meses só E Teria que ver como que vai Ela vai se portar daqui para frente né Exatamente Enfim Alejandro deixa seus comentários aí Como é que foi essa cerveja O que aconteceu Se você pegou esse tipo de coisa E deixa separado uma garrafa para Daqui a Dois Três meses Você vê se evoluiu isso E se de fato foi esse o flavor É assim É assim Vivendo e aprendendo E vendo Cada leva uma sentença Não se sinta julgado Quem está jogando A gente está jogando a sua cerveja só Não é você Exatamente Acho que assim A persistência vai sempre melhorar No começo pode acontecer Não ficar bom Tem o detalhezinho Mas assim A cerveja mora nos detalhes É uma receita de bolo Que dá para você fazer E cara Envase é o principal Você pode fazer tudo certo Você pode fazer a melhor cerveja do mundo Se cagar no envase Você cagou a breja Então cuidado com isso É mas Tudo bem Você faz outra Você aprendeu a fazer Você domina a técnica Você pode fazer Mesmo que o mundo Acabar Você vai poder Produzir a sua cerveja Exatamente Isso é maravilhoso E é isso Acabamos a última cerveja É isso Tudo que é bom Não dura muito Infelizmente Alguma cerveja a gente não deu sorte Mas Teve uma aí hoje Que valeu muito a pena Foi repetaculê Vou tomar com gosto daqui a pouco Exatamente Muito bom tomar uma cerveja com você Leandro É isso aí Caduzão Não se esqueça de mandar uma cerveja com a gente É sempre que puder A gente vai poder Nossa sempre que puder a gente vai poder né Ô Pascual Pascual está me atazanando Sempre que puder Vamos tentar gravar juntos Eu e Cadu Mas vocês podem ver que as notas são muito parecidas A gente tem uma mentalidade e conhecimento cervejeiro alinhado Que a gente pega as mesmas coisas Exatamente Você vê que as notas não divergem Às vezes tem uma coisinha ou outra ali Que é mais pessoal né Tipo ah gosto e tal Mas cara eu acho que as nossas notas estão bem alinhadas mesmo Estamos indo É isso Galera muito obrigado por participar Quiser mandar essa cerveja pode mandar Se mandar dupla a gente consegue gravar junto aí Cadu Se não der tudo bem A gente tem gravado muita cerveja repetida da galera De cara que já tinha participado de outros Porque o cara mandou duas A gente quer valorizar eu e Cadu gravar junto Mas claro vai ter episódios eu gravando sozinho tudo bem Ok é quarentena é assim e vai ter que ser assim Exatamente E é isso Um abraço Um abraço Boas beijas E cheers Até a próxima